A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o texto-base da proposta de orçamento da União para 2022. O texto prevê reajuste de salário para policiais e um gasto de R$ 4,9 bilhões pelos partidos na campanha eleitoral. Parlamentares passaram amanhã fazendo ajustes à proposta original do orçamento de 2022. É ali que está a previsão de despesas e investimentos do governo federal, Ministério Público, Judiciário e outros órgãos da União para o ano que vem. O maior impasse foi no valor do fundo eleitoral, criado para bancar as campanhas, já que o financiamento privado de candidaturas foi proibido. O valor previsto era de R$ 5,7 bilhões, mas foi alterado para R$ 4,9 bilhões. Em 2018, o fundo foi de R$ 1,7 bilhão. A Lei de Diretrizes Orçamentais, no que diz respeito ao fundo eleitoral, estabelece que o recurso para o fundo eleitoral é de 25% do orçamento do Tribunal Superior Eleitoral de 2021 e 2022. Servidores da área de segurança lotaram o plenário onde acontecia a discussão do relatório. Eles pedem a reestruturação das carreiras com reajuste nos salários. Diante da pressão das categorias e do próprio presidente Jair Bolsonaro, o relatório prevê R$ 1,7 bilhão para as mudanças nas carreiras. Profissionais da saúde não receberam aumento durante essa pandemia. Tantos outros profissionais não receberam. Não posso concordar com aumentos que estão agora sendo concedidos a policiais federais que têm como salário inicial R$ 12 mil, R$ 23 mil. Nem o Ministério da Economia, nem o Ministério da Justiça detalharam como será feita a reestruturação das carreiras dos servidores da área de segurança. O ofício enviado para a equipe econômica pedia apenas a garantia dos recursos. As propostas para cada órgão ainda estão sendo debatidas, como no caso dos delegados da Polícia Federal. O SBT Brasil teve acesso a uma planilha que prevê que o salário de um delegado da classe especial no fim da carreira passe de R$ 30 mil para R$ 36 mil. E ainda um aumento de 7,5% a 12,5% para quem tiver especialização ou pós-graduação, o que igualaria o salário ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Delegados da Polícia Federal diz que essa tabela não é oficial e defende um reajuste linear entre as carreiras e instituições. Os parlamentares também mudaram a previsão de orçamento para a educação e asseguraram no relatório R$ 20 bilhões a mais que o mínimo estabelecido pela Constituição. Devido à situação da nossa educação, com essa pandemia, os alunos fora de aula, foi preciso um esforço muito grande para dar um plus na educação. Então o nosso orçamento hoje está aproximadamente R$ 20 bilhões acima do mínimo constitucional.